Em toda a jornada do Luffy, em qualquer lugar que ele passe, ele sempre derrota os seus oponentes. Porém, ao longo de toda a sua trajetória, o Luffy já foi derrotado por pelo menos 11 pessoas diferentes. Então, se você quer saber quais são as 11 derrotas do Luffy, fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. Antes mesmo de entrar na Green Line, o Luffy viajou para uma ilha chamada Log Town, onde o Gold Roger, o primeiro rei dos piratas, nasceu e esse também foi o lugar em que ele foi executado. Ali, o Luffy encontra o capitão do esquadrão da marinha daquela ilha, o Smoker, que o reconhece pelo seu pôster de procurado e tenta capturá-lo. O Smoker foi o primeiro personagem introduzido na história com os poderes de uma Akuma no Mi do tipo Logia, que transforma o seu corpo em fumaça, tornando-o completamente imune a qualquer ataque físico. Como resultado disso, o Luffy não teve chance nenhuma contra o Fuzileiro Naval e foi derrotado em um instante. Ele só foi poupado porque o seu pai, o Dragon, intervém para impedir o Smoker. Assim então, o Luffy consegue continuar sua viagem com sua tripulação em direção à Green Line, mas agora com uma grande derrota. Já em Alabasta, o Luffy sofreu uma das suas principais derrotas contra o Shichibukai Crocodile. E o Luffy não perdeu apenas uma vez contra ele, mas na verdade, duas vezes. Assim como o Smoker, o Crocodile também é um usuário de Akuma no Mi Logia, que torna o seu corpo feito de areia. Assim, os socos do Luffy não fazem nada mais uma vez e ele acaba sendo terrivelmente empalado e deixado para morrer no meio do deserto. Desta vez, ele só sobrevive graças à ajuda da Robin, que ainda era uma inimiga neste momento. Neste caso, apenas ficar mais forte não seria o suficiente, já que não importava o que ele fizesse, ele não iria conseguir acertar seus golpes no Crocodile. Então o Luffy teve que usar a sua criatividade para vencer esse inimigo. Ele descobriu que o seu punho coberto de sangue podia causar dano ao Crocodile, tirando a sua habilidade de intangibilidade da Logia, já que a fraqueza da areia é a umidade. Então, para sua revanche, ele traz um barril de água para a luta e consegue derrotar o Shichibukai. Isso permitiu que ele salvasse o reino de Alabasta e libertasse a Robin do seu passado sombrio também, a recrutando para o seu bando. Já agora, a próxima derrota do Luffy foi contra um dos três almirantes navais mais poderosos da marinha, o Almirante Aokiji. Um dos personagens mais poderosos de toda a história. Aokiji, assim como Smoker Crocodile, também é um usuário de fruta Logia. Uma fruta que torna o seu corpo inteiro feito de gelo e por isso ele não pode receber dano físico por nenhum golpe sem ser por Haki, que o Luffy só aprendeu mais tarde na história. Com o Luffy então não tendo como causar nenhum dano ao seu oponente mais uma vez, ele foi derrotado e foi completamente congelado pelo Aokiji. Mas como descobrimos um pouco depois na história, o Aokiji é mais um aliado do que um inimigo da tripulação do Chapéu de Palha. Ele só queria testar a determinação do Luffy e ver se ele realmente era digno de cuidar da Robin, uma garota que foi perseguida a vida inteira e que o Aokiji salvou quando era criança. Assim, ele não captura ou mata o Luffy, apenas o deixa congelado para trás com ele continuando sua jornada, indo agora para Water 7. E por falar em Water 7, o Luffy tem outra derrota por outro oficial do governo mundial lá, a organização secreta Sip9, que quer capturar a Robin por seu conhecimento sobre a história perdida. E eles estão infiltrados na cidade. O agente do governo Luffy comeu a fruta do leopardo, que lhe dá a habilidade de se transformar no animal, além de força e resistência sobre-humana. A velocidade do leopardo combinada com as seis técnicas especiais conhecidas pelos principais agentes do governo fazem dele o primeiro oponente da história que o Luffy poderia realmente tocar, mas que é simplesmente fisicamente muito rápido e forte. Como resultado, o Luffy foi totalmente humilhado na primeira luta que eles tiveram. A diferença de poder era tão grande que o Luffy não teve interesse em acabar com o Luffy e simplesmente apenas o jogou para fora do prédio para capturar a Robin. Assim, deixando o Luffy sobreviver mais uma vez. Mas, desta vez, para salvar sua companheira, ele treina duro e desenvolve duas novas técnicas com os poderes da sua Akuma no Mi. O que lhe permite ficar forte o suficiente para derrotar o Luffy em uma das melhores lutas da série. E assim, salvar a Robin das mãos do governo. E agora temos o quinto personagem que conseguiu derrotar o Luffy. Em Thriller Bark, o Luffy enfrenta Geku Moria, um dos sete Shichibukais, que tem a habilidade única de roubar as sombras das pessoas e infundir pessoas mortas com elas, assim as ressuscitando. Enquanto o Luffy e o Chapéu de Palha estavam se infiltrando no castelo assustador do Moria, eles ficaram presos em uma sala com inúmeros zumbis, que já haviam conseguido roubar a sombra do Zoro. E enquanto o Luffy estava enfrentando o zumbi, que agora tinha os poderes e a personalidade do Zoro, ele foi dominado por minúsculos ratos-aranhas zumbis, que conseguiram prendê-lo dentro de um caixão, para que o Moria também pudesse roubar sua sombra e infundi-la no antigo gigante Ours. Para ser sincero, essa derrota do Luffy não foi exatamente em uma luta um contra um, mas todo o personagem do Moria estava centrado em deixar os outros lutarem por ele. Além disso, foi a sua habilidade de Yakuma no Mi que derrotou o Luffy. Porém, o Luffy mais uma vez conseguiu escapar. Ele então se infundiu com centenas de sombras e se tornou o Luffy Nightmares, uma das formas mais legais que ele já teve na história. E assim, ele consegue recuperar sua sombra e derrotar o Moria. Mas, enquanto esta derrota pode ter sido uma das mais surpreendentes que o Luffy já teve, não é nada comparada com a que temos como próximo. Viajando de Thriller Bark para o arquipélago de Sabaody, Luffy e a sua tripulação tiveram a sua derrota mais esmagadora até agora. O Luffy acaba atacando um dos nobres mundiais, os governantes do mundo, que estava tentando comprar sua amiga sereia como escrava. Este é o crime mais alto que alguém pode cometer. E, portanto, o governo envia um dos três almirantes da marinha. Desta vez, não é o Aokiji, mas sim o Kizaru, que comeu a fruta Logia da Luz. Tornando ele, mais uma vez, um inimigo que o Luffy não podia vencer. E, por isso, toda a sua tripulação é completamente derrotada. E eles são enviados cada um para um lugar diferente pelo Bartolomeu Kuma, que o Luffy não sabia, mas ele apenas estava fazendo isso para os proteger. Desta forma, o Luffy escapa sendo teletransportado para outra ilha. Enquanto isso, ele descobre que seu irmão Ace foi capturado e está prestes a ser executado pelos Fuzileiros Navais. Então, ele parte em uma missão para libertá-lo da prisão infernal do governo, onde ele sofre mais uma derrota esmagadora. O principal antagonista aqui é o Magellan, o diretor da prisão que comeu a fruta do veneno, que lhe permite produzir e manipular qualquer tipo de veneno imaginável. O Magellan se destaca aqui porque ele não apenas derrotou o Luffy sem nenhum esforço, mas também derrotou o Barba Negra e toda a sua tripulação, já que eles estavam se infiltrando na prisão. O Luffy só consegue sobreviver ao seu envenenamento mortal graças ao Ivankov, que ele tinha encontrado na prisão e que tinha habilidades de hormônios que podiam curá-lo. O Luffy então se torna imune a praticamente todos os venenos a partir daí e consegue sair da prisão e ir em direção a Marineford, o Quartel General da Marinha, para onde seu irmão foi levado. Porém, aqui no Quartel General, em meio à maior guerra da história de One Piece até então, o Luffy vivencia a maior derrota de toda a sua história até então, que resulta no ponto mais baixo de sua jornada, a ponto dele quase desistir de todos os seus sonhos. Em Marineford, o Luffy não foi derrotado apenas uma vez durante este conflito. Ele estava cercado por personagens fora do seu alcance, mas por pura vontade e com a ajuda de todos os novos aliados que ele tinha feito, ele consegue libertar seu irmão de suas algemas. Porém, enquanto estavam tentando fugir, o Akainu, que é o mais forte e mais cruel dos três almirantes, é aquele que derrota o Luffy aqui, com suas poderosas habilidades da sua logia de magma. A única razão pela qual sua vida foi poupada mais uma vez é porque o seu irmão e o Jinbe se sacrificaram por ele. Essa foi a primeira e a única vez até agora na história onde o Luffy não conseguiu cumprir sua missão durante um arco. Ele queria salvar o seu irmão e falhou, o que o torna o acontecimento mais impactante de One Piece até hoje. No entanto, o Luffy aprendeu com sua derrota. Isso o inspirou a se tornar um capitão melhor, que pode cuidar adequadamente de sua tripulação e o ensinou que nem sempre se pode esperar que as coisas funcionem sem quaisquer consequências. Então, depois de superar esta perda gigantesca, após o time skip de dois anos, cheio de treino e novas habilidades, o Luffy não só se tornou capaz de derrotar os pacifistas com quem ele teve tantos problemas em Sabaody, mas ele agora também era capaz de usar Haki, a habilidade necessária para lutar contra usuários do tipo logia, como o Smoker, o Crocodile ou qualquer um dos três almirantes, o que torna o próximo personagem que derrota o Luffy ainda mais surpreendente. O cientista maluco Caesar Clown, que governa a ilha apocalíptica de Punk Hazard, é outro usuário da fruta logia. Seu corpo é feito de gás. Quando o Luffy chega em Punk Hazard e enfrenta o Caesar, ele é capaz de sobreviver ao seu ataque inicial de gás venenoso, graças a sua imunidade a veneno que ele ganhou na prisão de Impel Down. Mas então, o cientista retira todo o ar da sala, já que o oxigênio também é um gás. E assim ele faz o Luffy desmaiar por falta de oxigênio, vencendo o Luffy mesmo depois dele já ter dominado o Haki. Porém, o Luffy mais uma vez consegue escapar facilmente com a ajuda do seu novo aliado, o Trafalgar Lau, e aprendendo com seu erro anterior, ele luta mais uma vez contra o Caesar e o derrota bem facilmente dessa vez. Já agora, como próximo, temos provavelmente o candidato mais controverso e talvez único dessa lista. O Charlotte Katakuri é o pirata mais forte da tripulação da Imperadora Big Mom. Uma das quatro piratas mais fortes que governavam aquela parte do mundo. O Katakuri comeu a fruta do Mochi, com o Mochi sendo um bolo de arroz japonês muito pegajoso. A sua fruta é praticamente a mesma que as habilidades de borracha do Luffy, só que o Katakuri é muito melhor em usá-la. Ele também tem habilidades de Haki muito melhores e supera o Luffy em praticamente tudo. Na sua luta, ele domina completamente o Luffy, a tal ponto que o Luffy fica muito frustrado, e foge no meio da batalha para pensar em sua estratégia e como pode alcançar o Katakuri. Enquanto isso, o Katakuri começa a gostar do Luffy e começa a pressionar ele na batalha para ficar mais forte. Até que finalmente o Luffy se supera e fica poderoso o suficiente para derrotá-lo. Existe uma dúvida muito forte aqui se o Katakuri deixou ou não o Luffy vencê-lo. Mas é inquestionável que o Katakuri venceu o Luffy durante a primeira metade da luta, fazendo ele ter que recuar para recuperar suas forças e encontrar uma maneira de derrotá-lo. E após esta batalha, o Luffy aprendeu a usar uma Akuma no Mi de forma mais criativa e até ganhou a habilidade de olhar um pouco para o futuro. Mas isso não é nada comparado com o que o Luffy aprendeu em sua batalha contra o Kaido, um dos quatro imperadores considerado a criatura mais forte do planeta. A primeira vez que o Luffy se encontrou com o Kaido, ele já sofreu uma derrota com um único golpe e foi capturado e preso. A diferença de poder entre eles era tão grande que com apenas um golpe, o Luffy já estava nocauteado no chão. Por isso, ele teve que passar por todo um arco de treinamento e escapar da prisão para enfrentar o Kaido novamente. E mesmo assim, ele ainda é derrotado uma segunda vez. Mesmo depois de duas derrotas, o Luffy ainda se recupera e volta para lutar contra o Kaido mais uma vez. Mas assim como as vezes anteriores, ele é derrotado e praticamente morre. Porém, desta vez, o Luffy é salvo por seus poderes de Akuma no Mi e a sua vontade de viver. Então, despertando sua fruta, seu poder dispara e ele volta como uma das pessoas mais fortes da história. E nesta nova forma, ele finalmente vence e derrota o Kaido. E bom, essas são todas as derrotas do Luffy até agora. Se você perceber, tem um padrão que se repete bastante nas jornadas do Luffy. Primeiro, ele sempre perde para mostrar o seu oponente como alguém poderoso. Depois, ele consegue escapar de alguma maneira e volta mais forte ainda, conseguindo vencer o seu oponente. É bem interessante você perceber isso se repetindo em várias lutas. Mas bom, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e tenha entendido todas as suas derrotas. E se você gostou, eu apenas peço que você deixe um like. É algo que ajuda muito o canal e não custa praticamente nada para você. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima.